Olha, a sessão da Câmara de Vereadores de Carpina aconteceu na última terça-feira, a gente está aqui com o vereador Gaspar da Ambulância, ele que apresentou o requerimento verbal aqui na casa do doutor Murilo Silva e esse requerimento verbal trata da operação Tapa Buracos. A gente tem problemas aqui em várias ruas e o senhor colocou justamente essa situação após as chuvas que aconteceram ultimamente, vereador. É verdade, Maílson, a gente colocamos esse requerimento hoje verbal aqui, porque diante da necessidade, diante dessas chuvas, fortes chuvas que nós tivemos aqui, nós temos uma cidade planalto, mas também tem muitos bairros com a questão de ladeiras e essas ladeiras a água desce com muita força e na verdade vai levando também os calçamentos e na verdade fica lá os buracos e esses buracos se tiverem de imediato aquela operação Tapa Buracos, que na verdade serve para ser feito justamente isso, que é tampar os buracos para não virar cratéria e com certeza absoluta virando cratéria a tendência é o município gastar mais e quando gasta mais em um setor, muitas das vezes deixa de fazer outro setor. Então o que nós queremos é que esse serviço seja feito de imediato, para que na realidade o município gaste menos e gaste mais aonde mais precisa. Então digo para todos com certeza absoluta, esse caminhão da operação Tapa Buracos com equipe para fazer esse serviço e sair nos bairros com certeza vai ajudar muito a população carpinense. Vereador, um abraço para o senhor. Outro que Deus continue abençoando e vamos em frente. Um Deus sempre no barco. Valeu. Vereador Gaspar da Ambulância falando aqui após a sessão da Câmara de Vereadores de Carpino. Um abraço para o senhor.